Esta ronda policial, homem é preso com mais de duzentos e cinquenta e cinco mil reais em notas falsas. Policiais militares da Força Tática apreenderam mais de duzentos e cinquenta e cinco mil reais em notas falsas em uma casa na Rua Orlando de Oliveira, no Jardim Embaré, em São Carlos, na tarde desta terça-feira. Duas motos, uma roubada e outra furtada, também foram encontradas na residência. Um homem foi preso em flagrante. Segundo informações, após receber informações de que, no endereço, poderia estar uma moto furtada em Rio Claro, os policiais se dirigiram até o imóvel e localizaram a Suzuka Estrada no interior do mesmo. O morador foi abordado e alegou que pagou quinze mil reais em notas falsas pela Suzuka Estrada, furtada e por uma Yamaha J6, com queixa de roubo, que também estava no imóvel. Ainda na residência, os policiais militares encontrarem em um dos quartos duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais em notas falsas, além de apetrechos para falsificação. O acusado, LAR, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, onde o delegado ratificou a prisão e ele permaneceu detido. As motos e as cédulas falsas foram apreendidas. Colaborou conosco o portal São Carlos agora. Homem encontrado morto com fio enrolado no pescoço e guardanapo na boca. Polícia suspeita de latrocínio, já que a casa da vítima estava toda revirada e o carro foi roubado. Um homem, cabeleleiro, foi encontrado morto com fio enrolado no pescoço e um guardanapo na boca na tarde desta quarta-feira, na rua Desembargador Júlio de Faria, na Vila Prado, em São Carlos. A polícia suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte, já que a casa da vítima estava toda revirada e o carro não estava na garagem. Segundo o médico do SAMU, o óbito aconteceu durante a madrugada. Uma câmara de segurança registrou dois indivíduos saindo da casa com o Fiat Palio, da vítima, que foi identificada como Robson Sérgio Pires, de 54 anos. O carro foi encontrado e a câmara de monitoramento também de local servirá para que a polícia possa checar direitinho e, quem sabe, nas próximas horas chegar aos homicidas. Uma discussão terminou em morte na noite de segunda-feira, em Araras, a cerca de 120 quilômetros da Naraquara. O homicida fugiu após o disparo da arma de fogo. O caso ocorreu na rua Horário Castelato, no residencial Bosque de Versalhes. Segundo apurado por policiais militares, registrado em boletim de ocorrência, Kleber Rogério Martins Pinheiro, armado com uma faca, se desentendeu com o tio Pedro Aparecido Pinheiro e partiu para a agressão. Na tentativa de se defender do sobrinho, ele pegou um revólver em um dos cômodos da casa e deu um único tiro, atingindo mortalmente o sobrinho no tórax. Após o assassinato, Pedro fugiu com a arma. O corpo de bombeiros, bem como o SAMU, atendendo a ocorrência. Mas Kleber não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, ao lado da faca, com o que pretendia atingir o desafeto. A polícia civil ainda trabalha para elucidar o crime e suas reais motivações. Homem tenta matar a mulher. Ameaça também tirar a vida dos dois filhos e cometer o suicídio. A polícia militar interviu utilizando munição de borracha para conter a ação do autor contra a própria vida. Uma intensa confusão acabou acontecendo em mais um caso de violência doméstica em Araraquara. Um homem de 42 anos, armado com facas, no Vale Verde, Zona Norte, na noite desta terça-feira, tentou tirar a vida da esposa, dos filhos e nas investidas contra a porta de um quarto. Onde a esposa e os filhos se refugiaram, ele gritava em tom ameaçador que, após a consumação dos crimes, tiraria sua própria vida. A ação dos policiais, além de uma viatura que foi para o local após acionar a Via Copom, que atendeu a um chamado de vizinhos que ouviram a mulher pedir para o socorro, também contou com o apoio da Força Tática. A primeira viatura chegou no local e tentou conter o autor, que já havia passado a faca no pescoço da esposa. Houve uma longa negociação e a mulher com as crianças foram liberadas após a casa ser totalmente cercada por policiais. O autor se refugiu em um quarto, onde era observado tentando tirar a própria vida. A Força Tática, armada com escudos, entrou no cúmulo com a intenção de evitar a morte do autor e fez seis disparos de arma de choque que não surtiram efeito, por conta das roupas grossas que o marido vestia, descontrolado, continuou atentando contra a sua própria vida. Foi necessário o uso de munição de borracha para que o autor, armado com duas facas, parasse de se ferir e avançar contra os policiais. Desarmado, o autor foi contido e levado para a UPA do Vale Verde, de onde foi transferido para a Santa Casa, sempre escoltado por policiais. A mulher foi atendida com um corte superficial no pescoço e no braço e passa bem. Já as crianças nada sofreram. O autor, após ser liberado, foi preso em flagrante por violência doméstica. As facas usadas no crime foram apreendidas. Esses foram os informes da Ronda Policial.